Ai, meu Deus, a Terezinha não tá nada bem, né? Não tá mesmo. Nem no seu shortinho ela reparou. Confesso que eu também não fiquei muito bem com essa história de assombração também, não, sabia? Acho que eu vou... Vou dar um pulo ali dentro rapidinho, gente. Ai, do mais louco. Eu tô preocupada com a minha Dinda, viu? A gente precisa fazer alguma coisa. Eu também tô. E o que é que a gente pode fazer, gente? Ai, eu acho que a gente podia fazer uma festa surpresa. Eu duvido que ela não vai se animar. Se for pra colocar um sorriso na cara da minha comadre, eu topo qualquer coisa. Ai, juro? Juro. Ótimo. Então, peraí, eu acho que eu tô dando uma ideia aqui de uma coisa que acabou de me ocorrer agora. E se a gente fizesse um baile charme? Eu gosto muito, mas tô achando que a vizinhança vai reclamar. Nada, ninguém vai perceber. Com licença. Jôzinha querida, olha, desculpa, foi entrando assim, desplicente já, entendeu? Bom dia, tudo bem? Bom dia, dona Yolanda. Que isso, não me chama de dona, meu bem. Por favor, a gente já tem intimidade, não é? Temos. Bom, já que você entrou, fica à vontade, a casa é sua. Ah, nada, nada, o que isso, meu bem. Se a casa fosse minha, com certeza a decoração não seria esta. Nossa, que fofa! Mas aí, Yolanda, aqui devemos a honra da sua visita. Eu estava em casa, assim, tão desplicente, e achei a conversa de vocês tão animada, né? Não que eu estivesse tentando ouvir a conversa. Mas é que vocês berram tanto enquanto falam que eu acho isso tão divertido. E isso a senhora acertou, que a animação é com a gente mesmo. E hoje o dia só está começando. Ah, é? Está só começando por quê? Não, não, a bombarde dela. Porque hoje a gente vai fazer uma super festa! Uma super festa? Carolzinha. Coitada da vizinhança. Brincadeirinha. Carolzinha está exagerando. Não vai ser assim uma super festa, não, entendeu? É, fica tranquila, dona Coisinha. A gente vai deixar o som bem baixinho, ó. É, você não se importa, né? Claro que não. Ah, olha, é tão compreensiva. Desde que eu seja convidada. É, mas a gente estava falando disso agora mesmo. Que a gente ia convidar você. Tava? Tava, não lembra? Ah, é, tava. Olha que curioso. Por um instante me passou assim que você estava tentando esconder de mim, Josinha. Imagina, ioiozinha. É porque realmente vai ser assim um petit comité, entendeu? Só pra gente animar, Terezinha. Por quê? Tetê está deprimida. Tá. Com saudade do falecido finado. Ah! É, sabe o que é assim? É, você entende porque você é viúva, entendeu? Foi data comemorativa. Você sabe como é que é, né? Eu não sei como é nada disso, não. Imagina, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu sepultei o coronel. Que isso? Sério? Ah, e dona Ioiô conta esse babado pra gente. Não temos intimidade pra isso ainda, lindinha. Mas vamos falar de coisa boa que eu estou, assim, empolgadíssima pra colaborar na organização da festa. Ioiôzinha, imagina. Não precisa, a gente não quer te dar trabalho. Querida, mas eu também não gostaria de me dar esse trabalho, mas basta olhar pra vocês duas que eu sinto que vocês precisam de mim. Olha, sabe que eu gostei dessa ideia? Então você vai ajudar a Carolzinha. Me ajudar? Ah, não vai dar. Vai ter que dar, meu amor, vai ter que dar, porque olha quanto que eu tenho que estudar. E dona Ioiôzinha vai ser a melhor pessoa pra te ajudar na laje. Obrigada, tá, meu amor, Carolzinha? Deixa comigo, vamos, Carolzinha. Que eu estou com a cabeça fervilhando de 10. Eu adoro festa, gente. Que alegria. Meu Deus, me ajuda. Obrigada.